Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de noções de informática para o processo seletivo do Minas Gerais Administração e Serviço. Nessa quarta aula eu vou falar sobre o Microsoft Office, principais aplicativos para edição de textos, planilhas eletrônicas e editor de apresentações. A banca que irá elaborar a prova será a banca IBFC e eu tenho um curso de informática com foco na banca IBFC e também provas anteriores da IBFC com gabarito que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp pelo telefone 022-998-587780. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o processo seletivo começam no dia 9 de junho e vai até o dia 6 de julho. A prova objetiva será no dia 30 de julho. Para os cargos de nível médio e nível médio técnico será cobrado 10 questões de informática. Aqui nós temos as noções de informática que serão cobradas na prova. Nas aulas passadas eu falei do tópico 1 até o tópico 3 e agora nessa aula eu vou falar sobre o tópico 4 que é Microsoft Office. Esse é o meu curso de informática com foco na banca IBFC que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp. E como eu falei no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores da banca IBFC de nível fundamental, médio e superior com gabarito do ano de 2023 e anos anteriores. Através dessas provas você pode estudar disciplinas que vão ser cobradas na sua prova. Muito bem, para que a gente possa entender sobre o pacote Office, o Microsoft Office é importante você entender como é feita a instalação dos programas no computador. Quando você compra um computador na loja um notebook ou um computador de mesa já vem todos os programas instalados nele. Mas assim, manualmente, vamos dizer assim é instalado separado os programas. Não é instalado tudo junto, né? Não vem tudo junto já no computador. Você tem que instalar um programa por vez. Então vamos lá. O primeiro programa a ser instalado no computador é o sistema operacional. Aqui na imagem tem o Windows 7, que é o mais antigo, mas atualmente está sendo utilizado o Windows 11 ou o Windows 10 nos computadores. Então ele é o primeiro programa a ser instalado no computador. É o sistema operacional Windows, que pode ser a versão 7, 8, 10 ou 11. Tá? É o primeiro programa. Quando você instala esse sistema no computador já tem vários programas junto com o sistema Windows, como o bloco de notas, calculadora, o Paint, que é um programa de desenho, entre outros. Aí o que acontece? Existem dois pacotes de programas que você vai instalar depois de instalar o sistema operacional, que é o Microsoft Office, que está no edital, e o LibreOffice. Quando você instala o Microsoft Office no computador, vai ter esses programas aqui dentro dele, ó. O Word, Excel, PowerPoint, Axis e Outlook. Quando você instala o LibreOffice no seu computador, vai ter esses programas aqui dentro dele, ó. O Writer, Calc, Impress, Match, Draw e Base. Aí eu coloquei aqui uma tabela para que você conheça os programas do Office e do LibreOffice e a função de cada um desses programas. Ó, quais são os programas do pacote Office? O Word, Excel, PowerPoint, Axis e Outlook. Quais são os programas do LibreOffice? O Writer, Calc, Impress e Base. Esse X aqui é porque não tem um programa parecido com Outlook dentro do LibreOffice, tá? O Word e o Writer são programas de texto, processador de texto. Excel e Calc são programas de planilhas eletrônicas. PowerPoint e Impress são programas de apresentação de slides. Axis e Base são programas de banco de dados. E o Outlook é um programa de cliente de e-mail para cadastrar e-mails que você tenha, tá? Então você tem que guardar o nome dos programas de cada pacote e qual a função deles. Vamos resolver questões da IBFC falando desse assunto. Primeira questão. Dentro do pacote da Microsoft Office, o aplicativo padrão de criação de planilhas eletrônicas é denominado tecnicamente como sendo o assinagem alternativa que preencha corretamente, correta e respectivamente as lacunas. Ó, dentro do pacote da Microsoft Office, o aplicativo padrão de criação de planilhas. Qual é o programa de planilhas do pacote Office? Aí nós temos lá, ó, Microsoft Excel, Microsoft Axis, Microsoft OneNote e o Microsoft Worksheet. Vamos voltar lá na parte teórica para a gente lembrar. Deixa eu apagar aqui as marcações. Vou pegar outra caneta aqui. Ó, Word e Writer, processador de texto. Excel e Calc, planilhas eletrônicas. PowerPoint, Impress, apresentação de slides. AXIS e Base, banco de dados. E o Outlook, que é o último aqui, cliente de e-mail. Então, o programa de apresentação de slides do pacote Office é o Excel. Então, vamos lá, ó. Resposta correta? Letra A. Então, você tem que guardar lá as funções de cada um dos programas. O Microsoft Office é um pacote de aplicativos para escritório. Assinale a alternativa que apresenta os nomes dos aplicativos deste pacote que tem a função de planilha de cálculo, cliente de e-mail e gerenciamento de banco de dados, respectivamente. Ó, então, vamos lá. Quais são os programas do pacote Office que tem a função de planilha, que é planilha eletrônica, cliente de e-mail e banco de dados. Aí, planilha, a gente já sabe o que é qual? Excel. Eu tenho Excel na letra A, na letra B e na letra D. Você pode observar que colocaram o Calc também, ó. O Calc não é do Office. Ele é de qual pacote? LibreOffice. Mas você tem que estudar também sobre o LibreOffice. Beleza? Bom, o próximo aqui, ó, o próximo programa é de e-mail, cliente de e-mail. Aí nós temos aqui, ó, letra A. Publish, Access e Outlook. Resposta correta? Letra D, ó. Excel é de planilha, Outlook é um cliente de e-mail e o Access é um banco de dados. Programa de banco de dados. Então, a resposta correta é a letra D. Na comparação do LibreOffice com o Macrosoft Office, os componentes que, os componentes que são funcionalmente, funcionalmente equivalentes ao Calc, o Writer e o Impress são na ordem. Ó, você tem o LibreOffice e tem o Macrosoft Office. Os programas do LibreOffice, Calc, o Writer e o Impress são semelhantes a quais programas do pacote Office? Calc, Excel. Então, tem o Excel aqui na letra A e na letra B. O Writer, o Word. Resposta correta? Letra B, ó. Calc, Excel, o Writer, o Word, Impress, PowerPoint. Essa é uma questão da FGV, mas serve para IBGP também. IBGP não, IBFC, tá? Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no meu canal, você pode contribuir clicando abaixo do vídeo na ferramenta Valeu Demais, que é um coração com cifrão no meio. Você clicando nessa ferramenta, você vai poder contribuir aqui no meu canal com valores de R$2 e até acima de R$50. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Se você não conhece ainda a minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlist e Comunidade. Você vai clicar aqui em Comunidade e abaixo vão aparecer questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer os cards das aulas passadas e também vai estar na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.